Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo diferente, como vocês puderam ver no título Um vídeo respondendo perguntinhas de vocês lá do Instagram Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, já vai me seguir Que é arroba Kerem Maciel com dois L Todos os dias a gente tá por lá em tempo real Vou ver se eu consigo gravar aqui pra vocês, né? A Melina tá dormindo com o estilo da tarde dela Mas o Henrique, como vocês já viram, ele passando aqui atrás Ele tá aqui comigo Então qualquer barulho que vocês ouvirem é porque o Henrique tá brincando aqui na cama Tá? Então é isso, gente, eu coloquei Hoje vocês estão assistindo esse vídeo Hoje eu gravei e hoje eu coloquei a caixinha de perguntas lá no Instagram Então assim, não deu tempo pegar muitas perguntas Porque também eu já coloquei a caixinha e já vim gravar pra vocês Mas tiveram algumas perguntas e eu achei bem interessante Eu separei as mais legais, certo? Porque teve também, basicamente, referente à mesma coisa, sabe? Então vamos lá Responder as perguntas de vocês, beleza? Coloquei aqui no caderno Porque O meu Instagram tá aqui no meu celular, né? Eu só tô com esse celular E é o celular que eu preciso gravar pra mim poder Fazer o vídeo pra vocês Então eu tive que escrever tudo aqui no caderno Pra mim poder ler e responder pra vocês Então Vamos lá para a primeira pergunta Qual suplemento você usa? Gente, eu tô usando Oi, pai Oi, papai Oi, papai e mãe Pode fazer xixi? Canal Ai, gente Eu queria silêncio pra mim poder gravar pra vocês Mas ou eu gravo assim com ele aqui Ou não vai ter vídeo Então como vocês sabem que aqui é um canal de vídeo de vida real, né? Então É aceitar Enfim, vamos voltar às perguntas Qual suplemento eu estou usando? Atualmente eu tô usando Whey Protein Eu uso o da Dux É o que mais eu me dou Gente, eu já tentei uns mais baratos de outras marcas Mas O meu organismo não se dá Eu não sei ainda qual componente que eu tenho alergia Eu fico com fininha E aí O da Dux Ele é maravilhoso O gosto Porém ele é bem carinho E Tá sendo uma parte mais difícil pra mim Essa parte do suplemento, né? Mas é muito importante a gente ter a suplementação, né? E aí os principais é o Whey Protein E a creatina Que a gente não pode deixar faltar Então eu tô tomando o Whey Protein O da Dux Tô tomando a creatina Tem que ser a mono-hidratada, tá gente? Que ela é 100% pura E Tô tomando também a glutamina Que ela é muito boa Pra ajudar na imunidade Esses três suplementos que eu tô tomando atualmente E Eu tomo também Como é o nome, meu Deus do céu? O pré-treino também, né? Que ele ajuda a dar um gászinho Henrique, cuidado pra não derrubar Vamos para a próxima pergunta Por que você faz tanto cardio? Já tá bem magrinha Gente O cardio Ele é muito importante pra gente fazer Mesmo quando a gente quer ganhar massa magra Certo? Que no meu caso é a hipertrofia que eu quero É... A minha dieta Ela é pra mim poder Perder gordura E ganhar massa magra ao mesmo tempo Essa é a verdade Porque assim Eu Aparento estar magra Porém Eu sou uma falsa magra Eu tô com bastante gordura E aí Sexta-feira Eu vou ter o meu retorno Com a nutricionista Estou bem ansiosa Pra eu poder saber Quanto eu perdi de gordura Quanto eu Dei de massa magra Então eu tô bem ansiosa Pra poder saber E compartilhar aqui com vocês Então assim Eu tô percebendo que Eu tô emagrecendo realmente bastante Deu uma diferença muito grande já E eu fiquei assim Besta porque eu tô comendo bastante Eu tô comendo super bem Não tô sentindo fome Eu tô amando a minha dieta Só que Eu decidi Dar uma maneirada Nos meus cards Porque eu acho que eu tava pegando muito pesado Porque eu tô Vendo que eu tô emagrecendo até mais Do que ganhando massa Não sei Sexta-feira eu vou voltar Pra consulta com ela E vou conversar com ela direitinho sobre isso Então eu decidi Fazer Eu comecei até com o meu professor da academia Que passa o meu treino Ele indicou Eu fazer Que ele disse que é muito bom o cardio Também Pra respiração Pro coração E tudo mais Pra gente poder ter mais resistência Então Ele falou que Eu fizesse pelo menos Três vezes na semana E eu tava fazendo todo santo dia Então em casa Quem me acompanha no Instagram Sabe que em casa Quando eu não vou pra academia Eu faço Treinos de HIIT Que é de alta intensidade Então quando eu não vou pra academia Eu tô fazendo esses HIIT em casa Mais ou menos Três vezes na semana Eu faço um cardiozinho Quando eu não treino em casa Que não dá certo Eu tô preguiça e tal É muito difícil Eu acabo fazendo uma esteira Então eu prefiro treinar em casa Do que fazer a esteira Sabe? Bem, basicamente isso Próxima pergunta Essa eu achei bastante legal Qual dica você dá Pra quem tem filhos pequenos Rotina, etc E quer começar do zero Gente, eu tenho duas crianças Como vocês sabem Agora que eles estão na escola Tá mil vezes melhor Pra poder fazer meu treino Mas nem sempre eles vão pra escola Tipo final de semana Ou quando eles estão doentes Então Vamos fingir que está tudo sobre controle E vamos voltar para o vídeo Tá bom? Pronto? Silencininho Fica quietinho Gravar com a mão Tá bom? Qual dica você dá Pra quem tem filhos pequenos Rotina, etc E quer começar do zero Vocês sabem que eu tenho duas crianças Né? Não é fácil Realmente É muito complicado Essa vida De querer ser saudável Ser fitness Tendo criança Essa é a verdade Tem que ter muita força de vontade Gente Objetivo Se você quer muito emagrecer Você precisa ter Um objetivo Ter foco E força de vontade É uma coisa que é muito difícil Mas é algo que você tem que lutar Com você Todos os dias É casa pra limpar Criança pra cuidar Almoço pra fazer Comida Enfim Muitas coisas Às vezes a gente tem vontade De jogar tudo pro alto Porque realmente É muito cansativo E você ainda tem que ali Parar Pra fazer um exercício Mas é muito necessário A gente cuidar De nós É muito importante mesmo Pra gente poder conseguir Dar conta do resto A gente precisa Estar bem Com nós mesmas Pra poder cuidar Bem dos nossos filhos Pra poder cuidar Bem da nossa família É uma coisa que Tipo É muito real É... Pra mim Pra mim Querem O físico Ele mexe muito Muito Com a minha autoestima Com o meu humor Com o meu jeito De viver Então assim Quem me acompanha aqui Há muito tempo Sabe que eu tenho Várias Tive várias fases E eu fico sempre Oscilando de peso Engordo e magreço Engordo e magreço Porque eu tenho um foco Emagreço Tal Acontece tipo Uma reviravolta Na minha vida Eu paro Engordo tudo de novo Aí teve as gravidez Que eu também engordei Quando eu engravidei Das crianças Então assim É... Quando eu quero começar Eu começo Pra me ver resultados Então assim Querem não ter como Ir pra uma academia Faça exercícios Em casa Todo santo dia Gente É... 20 minutos Dá pra gente fazer Às vezes eu faço treino Aqui em casa As crianças Na minha cabeça Subindo Quando eu tô fazendo Abdominal Sentando na minha barriga É difícil? É estressante? É Mas é possível Então assim Tem que ter Força de vontade Você tem que Botar assim Na sua cabeça Eu preciso Treinar Todo dia Igual escovar os dentes Pra ser uma obrigação Entendeu? É minha obrigação Fazer meu treino Então 20 minutos do seu dia Você vai pegar É o mínimo 20 minutos Se todo dia Você pegar 20 minutos do seu dia E fazer um treino De HIIT Em casa Você vai ver a diferença E Diminuir a quantidade De comida Só diminua A sua quantidade De comida Larga um monte De refrigerante De massas Que gente Não tem erro Você começa A ver resultado Certo? Então assim É... Foco Perseverança Acreditar Que você consegue E fazer Porque ninguém Pode fazer Por nós Vamos pra próxima Pergunta Não consigo ter Foco na dieta Sempre me saboto Essa pergunta Gente É tipo assim É muito difícil Mesmo A gente tem que ter Muita força de vontade É... Tem que querer muito E realmente Essa parte De se sabotar É... É algo que a gente Tem que trabalhar Todos os dias Na nossa cabeça Principalmente Quem tem compulsão Quem gosta De comer demais Eu sou uma pessoa Que tipo assim Ó... Eu... Eu me alimentei Mas ainda tem Ali na mesa Enquanto eu tô vendo Eu quero comer Eu preciso comer Eu juro pra vocês Não parece que eu sou assim Mas eu sou assim Antes eu tomava Gente Aqueles copos assim De 500ml De refrigerante Gute-gute Eu amava É... Aqueles... É... Chilitos Cebolitos Meu Deus do céu Fandangos Eu comia Numa velocidade Assim, ó Do grande Entendeu? Então É... Você tem que Começar aos poucos Vamos supor Eu amo Quero e amo Tomar refrigerante Eu não consigo Parar de tomar Refrigerante Comece Diminuindo A quantidade Eu comecei Diminuindo A quantidade Então Ao invés de eu tomar Um copo Bem grande Eu tomava Um de 200ml E aí Dos de 200ml Eu comecei a passar Pro copinho descartável Pequeno Quando der fé Gente Eu não tava Mais nem conseguindo Tomar um copo Descartável Todo Sabe? Então Hoje O refrigerante Ele não me faz Tanta falta Igual me fazia Lógico que Em alguns tipos De ambiente Vamos supor Comer uma pizza Eu Não consigo comer pizza Sem tomar um refrigerante Então Quando eu vou comer uma pizza Eu tomo Um refrigerante Mas eu tomo Só um copo Descartável Entendeu? Então é você Se controlar Comece Aos poucos Não vai Logo De uma vez Tirando Toda a comida Que você gosta Tipo A pizza Que você gosta De comer O sanduíche O refrigerante Não tire De uma vez Diminua Se você comia Todo final de semana Como um final de semana Sim Outro não Se você tomava Muito refrigerante Diminua a quantidade Do refrigerante Que aí você Aos poucos Vai mudando O seu hábito E depois Você vai ver Que aquilo dali Tá sendo mais fácil Tá? Não é Algo Impossível É meu amor Não é algo Que você vai ver Que é impossível Que você consegue Mas faça sim Devagar Porque as vezes Quando a gente Quer ser radical demais A gente Ah Que se lasque Que quer ser 8, 9, 10 É 7, 8, 9, 10 E aí A gente quer ser radical demais A gente acaba Largando mão E voltando tudo de novo E aí O negócio é Hoje eu comi uma besteira Amanhã eu volto A minha rotina normal De dieta Entendeu? Aí faço tudo bonitinho Novamente Como vencer a preguiça Sempre começo Mas desisto É exatamente Uma coisa Basicamente Liga a outra Né gente? Como vencer a preguiça É É muito difícil Principalmente Quando a gente Tem uma rotina Muito pesada A gente Ao invés de Ah Não vou fazer o exercício Porque hoje eu fiz isso E isso Meu dia tá muito cansado Eu vou deitar A gente acaba Se auto sabotando Certo? A gente tem que botar Como uma obrigação É como se fosse escovar os dentes Todos os dias você tem que escovar os dentes Todos os dias você tem que treinar Ah Eu não consegui ir pra uma academia Pois eu vou treinar em casa Ah Eu não consegui fazer Quarenta minutos de treino em casa Eu vou fazer trinta Vinte minutos Mas eu tô fazendo Tô me exercitando Entendeu? Então Você Não deve aceitar A preguiça Você deve fazer Como uma obrigação Igual fazer sua comida Igual se alimentar Igual escovar os dentes Todo dia você tem que tomar um banho Pois todo dia você tem que fazer seu exercício Certo? Comece fazendo isso Que você vai ver aqui Ó É ciclo E vamos pra última pergunta É ciclo, mãe É ciclo Senta aqui Senta com a mamãe Vamos para a última pergunta Porque tá meio difícil, né gente? Muito zoada Não tem um dinheiro Pra ir pra uma nutricionista Acho possível Emagrecer Sem ir pra uma consulta É ciclo Escreve É ciclo, mãe É, escreve Acho possível Emagrecer Sem ir pra uma nutricionista Com toda certeza Óbvio Que Ir pra uma nutricionista E ter um acompanhamento profissional É É ciclo É ciclo, mãe É ciclo Eu acho que eu não vou conseguir terminar essa pergunta É Perfeito a gente ter um acompanhamento nutricional Eu estou amando Amando mesmo Gente, menos de dois meses eu já tô vendo assim um resultado gritante Sabe? Você ter um norte Porque assim Eu sou uma pessoa que eu amo Seguir ordens Pra mim Ela passar a dieta pra mim É uma ordem E eu tenho que cumprir aquela ordem Sei Então eu tô tendo um direcionamento É como Quando você faz uma dieta sozinha Que você não tem um acompanhamento É como se você estivesse seguindo No escuro, sabe? E o profissional nutricionista é uma luz Olha, filho Então assim, é perfeito Mas o meu primeiro emagrecimento do ano passado Que eu também tive muito resultado Somente com reeducação alimentar E treinando todos os dias Quem me acompanha aqui Viu como foi Gente, eu não tive acompanhamento de nutricionista Eu apenas diminuí a minha comida E eu tive ótimos resultados Não foi rápido igual eu tô tendo agora Demorou mais Justamente porque eu estava andando no escuro, né? Eu mesma tava fazendo a minha dieta A minha reeducação Vendo que eu achava que na minha cabeça eu podia E não podia comer Pra emagrecer não tem segredo É só parar de comer Negócio de besteira de refrigerante Xilito Tudo que é industrializado Se você deixar de lado E diminuir a quantidade de comida Mesmo comendo arroz Branco Feijão Tudo isso Você consegue emagrecer Não tem perigo de você não emagrecer Pode acreditar em mim Não tem como Você para Desses hábitos de comer industrializado Não emagrecer Então É possível sim Você emagrecer Sempre a uma nutricionista Óbvio Que se você tiver oportunidade De ir pra uma nutricionista É melhor ainda Porque Ela vai fazer Toda a medição Da sua gordura Do que você quer ganhar Se vai ser pra emagrecer Se é pra ganhar massa Vai fazer os pesos Vai te dar uma dieta Bem bonitinha Que você vai conseguir Seguir De uma forma clara E não E não assim Sem ter um norte Entendeu Então é perfeito Mas se você não tem condições financeiras Agora Assim como eu não tinha antes De ir pra uma nutricionista Você consegue Mesmo assim Fazendo treino em casa Sem ir pra uma academia E sem ir pra uma nutricionista E emagrecer Porque a gente sabe Que a maioria Da população brasileira Que a gente quer o que? Emagrecer A gente bota assim Como emagrecer Em apenas três meses Gente Não tem como emagrecer Sem você fechar a boca Quanto mais você se exercitar Quanto mais tempo você fazer de exercício E você fechar a sua boca Mais ainda Mais resultados você vai ter Agora Se você quer Não quer sofrer tanto Então você acaba Que vai demorar mais Pra ver os resultados Que é tipo assim Ah, eu não vou fazer Treino todo dia Eu vou fazer só três vezes na semana Mas você tá pelo menos começando Uma hora você vai ver o resultado Porque alguma coisa você tá fazendo Se você não fizer nada Aí que você não vai ver resultado nenhum Entendeu? Então gente Essas foram as perguntinhas Acho que foram o que? Umas seis perguntinhas E eu acabei até falando demais Eu acho que esse vídeo ficou insuportável Porque eu errei Tá fazendo muito barulho Eu tô agoniada Né? Mas foi maravilhoso Assim conversar com vocês Eu fiquei muito feliz Que vocês me mandaram essas perguntinhas Muito feliz mesmo Se vocês têm mais alguma dúvida Quer conversar sobre isso comigo Coloca aqui nos comentários Ou manda uma mensagem lá no direct Que eu tenho o maior prazer E conversar com vocês E dar dicas sobre isso Porque eu sei o quanto é difícil Quando a gente tá acima do peso A gente quando começa A gente quer ver um resultado muito rápido E não é assim O processo ele é lento Ele é demorado E ele é muito doloroso Muito difícil Eu não faço facilmente Eu luto contra a minha mente todos os dias A gente precisa lutar contra a nossa mente todos os dias Porque sim dá vontade da gente tomar um refrigerante Da gente comer uma besteira Da gente comer mais Mas quando a gente começa a aprender que Aquela quantidade que você tá comendo é o suficiente Que você não precisa mais Gente É perfeito Então assim Quando a gente começa a ver os resultados A gente começa a ver que realmente A gente tá no caminho certo É maravilhoso As pessoas elas falam assim Ai é por causa da saúde Não A maioria começa primeiro Pelo corpo Segundo lugar vem a saúde Era pra ser primeiro pela saúde E consequentemente o corpo Mas não é A gente sabe O que a gente quer é mudar o corpo E aí Consequentemente a saúde É óbvio que vem Porque você não tá colocando mais besteira no seu corpo Enfim gente É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa o barulho Se você gostou Não deixe de deixar a sua curtida Se você não deixou ainda E se inscreve aqui no meu canal Se tu não for inscrito Também E é isso Um grande beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau